Por que? Que em Brasília é assim A cintura rasga a boca toda vez que a gente ri Tô mudando pra São Paulo pra respirar fumaça Nenhuma noite vai ter janta, vai ter dose de cachaça Mas fazer o que? Sou pobre, feio, morando longe eu tenho mesmo é que sofrer Mas se eu fico rico e achar bonito Então é por isso que eu pago pra ver Tem incêndio na minha cara, me apagaram com a chinela Fique feio pra caramba, mas a gente até releva E até hoje me tem tudo, porque que eu me arrumo Se minha perda é tão grande que até derrubo o muro É que eu não aguento ficar sem acasalamento Quando pegar alguém, vou afogar por dentro E eu fico de baldo com qualquer coisa que se mexa Meu vizinho apelou e perdeu sua miserra Se tu me vê de longe, parece que eu sou feio Se tu me vê de perto até parece que eu tô longe Se tu me vê de longe, parece que eu sou feio Se tu me vê de perto até parece que eu tô longe Cachusca? Como fala merda pra adubar a vida Minha sorte é mais fraca do que choque de pilha Tô virando um homem frio, tô andando sem casaco Minha casa na imbunda, eu gosto de criar rato É dinho, 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 é dinho Caféünden é uma questão de mau gosto E todo mundo ficar mais feio Com o espírito do outro Ei, ei Ei, ei Ei, ei Se tu me vê de longe, parece que eu sou feio Se tu me vê de perto até parece que eu tô longe Se tu me vê de longe parece que eu sou feio Se tu me vê de perto até parece que eu tô longe Se tu me vê de perto até parece que eu tô longe Se tu me vê de longe parece que eu sou feio Se tu me vê de perto parece que eu tô longe A película é uma arte, uma arte esquisita Eita porra, que só tem artista Se tu me vê de longe parece que eu sou feio Se tu me vê de perto parece que eu tô longe Chora bananeira, bananeira chora Chora bananeira, meu amor não vai embora Chora bananeira, bananeira chora Chora bananeira, bananeira chora Chora bananeira, bananeira chora